Música Carro V10 agora aqui em Pomerode porque eu estou no Brick Motos e Veículos, quer comprar a sua motocicleta, quer trocar de carro, vem para Pomerode, Pomerode tem Brick Motos e Veículos, afinal de contas para quem vem de Jaraguá do Sul, é a primeira loja bem na entrada da cidade à direita, as melhores ofertas você encontra aqui no Brick Motos e Veículos, olha só a primeira, eu tenho para você este New Beetle 2.0, ele é o único dono, o ano é 2006, este tem interior caramelo, mais teto solar, bancos em couro, câmbio automático de R$ 33.800 por apenas R$ 31.800, eu disse só R$ 31.800, agora olha só este Ford Fiesta, ele é um sedã SE 1.6, é completaço, com apenas 41 mil quilômetros rodados, o ano é 2014, está impecável de R$ 33.500 por apenas R$ 31.500, eu disse só R$ 31.500, eu estou no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, para quem chega de Jaraguá do Sul, é a primeira loja bem na entrada da cidade à direita, agora olha só as ofertas em motocicletas, a primeira, esta BMW R1200, é uma GS Adventure, o ano dela é 2015, esta vem com controle de tração, mais freios ABS, mais suspensão eletrônica, por R$ 70.900, eu disse só R$ 70.900, agora olha só esta Kawasaki, é uma Z1000 toda revisada, o ano dela é 2015, 2015, único dono, com apenas 11.400 quilômetros rodados, esta está numa super oferta, por apenas R$ 45.900, eu disse só R$ 45.900, agora para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, nós preparamos para você, esta Drive Street Twin, 900 cilindradas, o ano dela é 2016, o único dono, com apenas 1.200 quilômetros rodados, está impecável, o ano dela é 2016, esta vem com freios ABS, mais controle de tração, por R$ 30.900, apenas R$ 30.900, então você quer uma moto, ou quem sabe quer um carro, vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com as melhores ofertas, esperando por você!